Então, a tag é 50 fases sobre mim. E, gente, eu peguei as perguntas mais moratórias que você. Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Então, o outro vídeo hoje é uma tag que era muito famosa antigamente, entendeu? E eu acho que seria interessante a gente fazer ela aqui pra vocês me conhecerem melhor. E, pessoal, se você não me conhece, né? Eu queijo aqui pra mim adivinharia. Enfim, vamos lá. Primeira pergunta. Nome completo. Gabriela Cristina de Sousa Anos. Idade? 22. 22. Falei 22. Quando nasceu, não passou a parar. Brasil. Signo. Série 1. Maior medo. Parabéns. Três coisas que eu amo. Três coisas é uma coisa muito limpa, né? Doguinhos. Minha família. E... Maquiagem. É... Melhor amiga. Gente, não posso falar. Não, mas é carinho. É... É a última música que eu ouvi. Não sei. Estive a descontar. Dangerous. O nome da Arya do Rio. É... Quantas pistens vão tatuagens e até? Não tem nenhuma tatuagem. Pissens só tem esses. Se você contar que esses brinquedos são písseis, então, né? Temos três. Tô aqui. Minha co-preferida é a amarela. Que era a rosa, mas agora é a amarela. Tô fazendo isso. Tá? A rádio é um para estar no YouTube. Então, compartilhar com esse brinquedo. Fazer nós a mirada. Como me sinto nesse momento? Tô animada. Como... É, não. Uma coisa que eu quero muito. Comer chocolate. Minha co-preferida. Red Lipstick, da Rio. Quanto eu preferiria. Se for no máximo, minha mãe. Meia encantora. Preferida, da Rio. Mas se for no masculino, eu não sei. Vitão. Filme preferido. Um dia. Se já ouviu. É... Deve me animar o que eu perigo. Ele deve ter vindo pra membrovinho, né? É... Três coisas que me deixam feliz. Ah, doginhos. De geral. Pia de chuva. E... Abraços dos meus irmãos. Alguém que sinta o foco. Minha papo é grande. Alguém que eu amo. Minha ava materna. Mas bom. Feriado preferido. Os dias que vocês acabam. Acho que é o Natal. Animal favorito. Onde eu falei? Da minha senhora. Minha imaginação. Ah, eu vou mostrar. Peraí. O nome dele é Salão. Pra quem não sabe, é um rosto. Sabe? Uma confissão. Às vezes eu venho sem entrar maquiagem. Mas não é certinho. Não faça isso. Peraí. Minha comida preferida. Salpicão. Meu crush celebrinário. Malu. Três atos que eu tenho. Não sei. Não sei. Estralar os dedos. Royale. E longe. O seu dia do meio. No parque do outro. Parque. Deito preferido. Parque preferido do dia Para não desejaria viajar Mate com o cliente Imagina gente, vai ser maravilhoso Eu vou Agradecer a outro Você gosta de contraste no seu cabelo? Fala com o seu primeiro crush O que dizem lá com uma mensagem de texto que você enviou? Não sei, deixa eu ver Foi, acho que vou chorar No tempo, hein? Última coisa que te fez chorar Pensamentos, a hora de descer Não vou morrer sem Você vai ser feliz Só comida você não come de jeito nenhum Me julguem Eu sei que vocês vão julgar, todo mundo julga O que é feliz? Vive perdendo Eu só não quero ter a minha cabeça Porque ele tá colado no peixe O que é feio, mas você acha bonito? Sabe o que eu tô ouvindo, hein? Todo mundo acha bem feio Eu acho que ele é feio Achei um doção O outro lado Eu sou Sei Mesmo Acho que tá Queria ser Queria ser Não vou ouvir Então Acho que Teve Fitness Preciso Na noite passada Eu dormi Fez palavras com G Gato Gol Gol Que horas são? 1h43 já vale Qual a sua maior qualidade? Acho que eu sou um bobinho Amigos Comentem aqui Para a gente saber O maior defeito Ser segura Fazer Daria tudo para Não sei Eu acho que Eu já tenho tudo que eu quero Mas eu acho que daria tudo Para que a quarentena Acabasse o ano Figurinha do WhatsApp Sabe quem mais usa? Ai João Bota aqui É aquela Da menina Que tem Que ele ia ser Uma formiga Para Sair escondendo Dos lugares Que as pessoas Perceberem Isso daqui Já sou pequena E é isso Minha gente Acabaram Mas sempre Ficaram Você quer demorar Mais? Eu tenho uma filha Então Espero que vocês Tenham gostado Que vocês Tenham me conhecido Um pouco melhor E Foram perguntas Aoratórias Mas são bem legais E é isso Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Clique no gostei Ative as notificações Se você não for inscrito Se inscreva Por favor Passa isso por mim E é isso Muito obrigada Por sua companhia E até a próxima Tchau 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 Tchau